a receber e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria deste parlamentar, passa a presença para o deputado Carlos Pimenta. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira, para apresentar requerimento de sua autoria. Seleitivo, seu presidente da comissão de direitos humanos, deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão de direitos humanos no município de Diamantina, para debater os índices de violência contra a mulher nos municípios de Diamantina, Datas, Felício dos Santos, sobre a ótica dos direitos humanos. Outro requerimento, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública por essa comissão no município de Ubar, para debater a violação de direitos humanos das comunidades quilombolas localizadas na zona da Mata Mineira. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão, para debater os desdobramentos da política de monitoração eletrônica e privação de liberdade de mães em Minas Gerais. Outro requerimento, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, para debater o problema de falta de água, vivenciado pelos moradores do entorno da Serra do Curral, o que vem gerando sérios danos a essas famílias, influenciando na qualidade de vida destas. Problema este causado pela atividade minerária local. Salienta-se que esse problema pode vir a gerar impacto no abastecimento de água para os moradores de Belo Horizonte e região. Outro requerimento, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado a Secretaria de Estado de Administração Prisional, pedido de providência para que seja reanalisado o instrumento normativo usarado pela CEAP, que passou a exigir declaração de não estável, registrada em cartório, para acesso aos companheiros e companheiras de pessoas encarceradas ao interior das unidades prisionais do Estado, haja visto que isso é muito prejudico ao convívio social e reinserção dessas pessoas. Requerente seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da sexta reunião ordinária dessa comissão, que tem por finalidade de debater a violência policial em territórios periféricos de Belo Horizonte. Outro requerimento, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhada a corrigidoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para providência, para que seja apurada a situação de morte de Adriano Júnior Andrade dos Santos, filho de Adriano dos Santos e do Leira Gomes de Andrade, ocorrido no dia 4 de 8 de 2018, aproximadamente às 16h20min, no aglomerado Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. Segundo a denúncia realizada por Adriano dos Santos, a essa comissão, em 13 de 6 de 2018, seu filho foi assassinado por policiais militares com disparo de arma de fogo na nuca durante uma abordagem policial sob alegação de que teria ocorrido troca de tiros com os policiais militares. Requerente seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da sexta reunião ordinária dessa comissão. Outro requerimento, o deputado subscreve, requer que seja encaminhado os termos regimentais, pedido de providência à Polícia Civil de Minas Gerais para que seja instaurado inquérito policial para apurar a situação da morte de Adriano Júnior Andrade dos Santos, filho de Adriano dos Santos e do Leire Gomes de Andrade, ocorrido em 4 de 2018, no aglomerado Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. Segundo a denúncia realizada por Adriano dos Santos, essa comissão, seu filho foi assassinado por policiais militares com disparo de arma de fogo na nuca durante uma abordagem policial sob alegação de que teria ocorrido troca de tiros com os policiais militares. Requer que ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da sexta reunião originária dessa comissão. Mais um requerimento, o deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da sexta reunião originária dessa comissão, que tem por finalidade de debater violência policial e territórios periféricos da cidade de Belo Horizonte para conhecimento. Outro requerimento, o deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Secretaria de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Segurança Pública, pedido de providência para suspender a internação de adolescentes na carceragem anexa à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente do APCAD em contagem, com a imediata disponibilização de vagas em unidade socioeducativa própria, tendo em vista as péssimas condições do prédio que impõem aos adolescentes apreendidos situações de superlotação e salubridade, e considerando-se as graves violações ocorridas naquele estabelecimento, principalmente a morte do adolescente Vitor Carvalho de Souza, em julho de 2017, além de outros registros de homicídios que remontam aos anos 2015 e 2011. Requer ainda seja encaminhado o referido órgão às notas taquigráficas da sétima reunião originária dessa comissão, que tem por finalidade de debater a superlotação da carceragem do APCAD de contagem. Outro requerimento, o deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedido de providência para viabilizar, no âmbito de suas competências, a interposição de pedido de indenização de outras ações porventuras cabíveis em favor dos pais e do filho do adolescente Vitor Carvalho de Souza, morto na carceragem de Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, do APCAD, em contagem, em julho de 2017. Requer ainda seja encaminhado ao referido órgão às notas taquigráficas da sétima reunião originária dessa comissão. Outro requerimento, o deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada a visita da Comissão de Direitos Humanos à Delegacia do APCAD, no município de Contagem, para verificar em loco a situação de carceragem anexa ao prédio da delegacia, considerando-se as denúncias de insalubridade e violação dos direitos da adolescência naquele estabelecimento. Outro requerimento, o deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhada a Secretaria de Planejamento de Gestão, CEPLAG, e também a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo, da Secretaria de Segurança Pública, pedido de providência para priorizar a entrega entre os centros socioeducativos a serem construídos no Estado, de unidade de internação para atendimento no município de Contagem, tendo em vista as condições de insalubridade e segurança verificadas na Delegacia do APCAD, em Contagem, o único local destinado à internação de adolescentes na comarca. Outro requerimento, deputado, que subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhado o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providência para intervir em prol do efetivo cumprimento de parte da Delegacia do APCAD, em Contagem, do parágrafo 2º do artigo 75 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que, sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial desde que sessão isolada dos adultos com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias sob pena de responsabilidade. Bem como a Recomendação nº 10, CGJ 2014, da Coordidaria Geral de Justiça de Minas Gerais, que recomenda ao Juiz de Direito do Estado de Minas Gerais com competência para a Infância e Juventude, a observância de posições normativas, tendo em vista graves relatos de violações de direitos apresentados a essa comissão durante a audiência. Requer ainda seja encaminhado o referido órgão, cópia das notas taquigráficas da sétima reunião ordinária dessa comissão. O outro requerimento, o deputado subscreve, requer, nos tempos regimentais, seja encaminhado o Procurador-Geral de Justiça, em Belo Horizonte, pedir informações sobre instalação de inquérito destinada por ação de atuação regular por parte de agentes socioeducativos ou outros agentes públicos em relação ao homicídio do adolescente Vitor Carvalho de Souza, morto na carceragem da Delegacia do APCAD, em Contagem, em julho de 2017, bem como sobre os resultados, porventura, obtidos. Outro requerimento, o deputado subscreve, requer, nos tempos regimentais, seja encaminhado a Secretaria de Segurança Pública, pedido de providência para fortalecer a capacitação dos agentes socioeducativos, especialmente no que se refere aos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Sistema Nacional de Atendimento e do Socioeducativo, garantir a infraestrutura e as condições de trabalho necessárias desses profissionais, bem como envidar esforço no sentido de ampliar o quantitativo de agentes socioeducativos nas unidades do Estado, nos termos solicitados a essa comissão durante a audiência pública, realizada em 26 de 2018. Outro requerimento, o deputado subscreve, requer, nos tempos regimentais, seja encaminhada a Corregidoria Geral do Estado, pedido de providência para apurar eventual atuação irregular, por parte de agentes socioeducativos ou outros agentes públicos, em relação ao homicídio do adolescente Vitor Carvalho de Souza, morto na carceragem da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, em Contagem, em julho de 2017. Requer ainda, seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da sétima reunião desta comissão. Próximo requerimento, o deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhada a Secretaria do Estado de Segurança Pública e a Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeeducativas, documento anexo, elaborado pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Contagem, Tiago Francis Rezende, encaminhada a essa comissão durante a audiência pública, realizada em 20 de 6 de 2018, com a finalidade de debater a superlotação de carceragens da Delegacia do APCAD, bem como as condições precárias no local em que os adolescentes cumprem a internação, em desacordo com as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo para Conhecimento. Esses são os requerimentos. Muito bem. Em votação, todos os requerimentos, o conjunto de todos os requerimentos, e os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, estão aprovados. Eu devolvo a presidência ao deputado Cristiano. Obrigado, deputado Carlos Pimenta, obrigado, deputado Paulo Guedes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião originária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.